Música Momentos difíceis passei Mas não deixei meu Jesus Até chorar eu chorei Com o peso da minha cruz Faltando tudo pra mim Só não faltava Jesus Dentro do meu coração Esplandecia uma luz Crente não chora em vão Crente não chora em vão Mesmo passando por provas Jesus lhe aprova Lhe dá solução Mesmo passando por provas Mesmo passando por provas Jesus lhe aprova Lhe dá solução Música Crente aqui neste mundo Ele não chora em vão Mesmo passando por provas Nosso Deus Nosso Deus tem solução Chora em vão Mesmo passando por provas Jesus lhe aprova Lhe dá solução Mesmo passando por provas Mesmo passando por provas Música Crente que já foi provado Crente que já foi provado Crente que já foi provado Sabe o que é provação Música Cristo estando por provas Cristo estando a seu lado Crente não chora em vão Música Mesmo sofrendo agonia Mesmo sofrendo agonia Angústia ou perturbação Pela manhã vem a benção Crente não chora em vão Música Crente não chora em vão Música Crente não chora em vão Música Mesmo passando por provas Jesus lhe aprova Lhe dá solução Música Mesmo passando por provas Jesus lhe aprova Lhe dá solução Música Mesmo passando por provas Jesus lhe aprova Lhe dá solução Música Mesmo passando por provas Jesus lhe aprova Lhe dá solução Música Mesmo passando por provas Jesus lhe aprova Lhe dá solução Lhe dá solução A seu favor Mais um dia sem saber Tomaram tudo Veja agora Como foi que ele ficou Mais um dia sem saber Tomaram tudo Veja agora Como foi que ele ficou 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 sem gato Sem chumento Sem ovelha Tomaram tudo Mas ele no braço Ficou dizendo Deus me deu Que Deus tomou Louvado sei Ao santo nome do Senhor Ficou dizendo Deus me deu Que Deus tomou Louvado sei Ao santo nome do Senhor Ao santo nome do Senhor Música 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 Ficou chagado Ficou chagado dos pés até a cabeça Somente Deus Teve compaixão de jovem Passando cinza No seu corpo ali calado E a seu lado A mulher assim falou Passando cinza No seu corpo ali calado E a seu lado A mulher assim falou A mulher assim falou Abandona este Deus A quem tu serve Enjolando para ela Disse assim Falando as loucas Tu falas igual a elas Deus que me deu O mesmo Deus O mesmo Deus Cuida de mim Música 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 Deus está te contemplando Tudo que está se passando Dentro do teu coração Dentro do teu coração Você não pode se esconder Esse Deus Que tem poder E esquadrinha o coração Música Vem a divisão da alma Em tudo Ele tem calma Não quer ver você sofrer Ele está te aconselhando Uma coisa Eu te digo É melhor Obedecer Pra que viver Num ambiente Que não tem Nenhum prazer Não tem força De vencer As tentações Deus me livre De viver Neste sofrer Deus está nos altos céus Contemplando os fiéis Que um dia vão subir Morra naquela cidade Onde não sinto saudade De voltar mais Para aqui De lá não me lembrarei Nem juntinho do meu rei Nunca mais eu volto aqui Tudo é paz e alegria Nunca mais sinto agonia E nem medo de viver Tudo é paz e alegria Tudo é paz e alegria Nunca mais sinto agonia E nem medo de viver Pra que viver Pra que viver Num ambiente Que não tem nenhum prazer Não tem forças De vencer as tentações Deus me livre E viver E viver neste sofrer Pra que viver Num ambiente Que não tem nenhum prazer Não tem forças De vencer as tentações Deus me livre E viver neste sofrer E viver neste sofrer Uma casa Uma casa preparada Lá no céu já me espera Não vou pensar Não vou pensar mais nada Quando estiver dentro dela Não vou pensar em água Não vou pensar em luz Não vou pensar em pão Nem também na inflação Lá não preciso Lá não preciso de água Lá não preciso de luz Lá não preciso de pão Lá não preciso de pão Tudo isto é meu Jesus É a rocha inabalável Para o crente que está Confiando em sua vinda Tá com ele ir morar É por isso que eu canto E dou glória a Jesus Porque já se aproxima Vem raiando a grande luz Sinto que em qualquer momento Tudo pode acontecer Não abrir e fechar de olho Meu Jesus pode descer É por isso que eu canto E dou glória a Jesus Porque já se aproxima Vem raiando a grande luz Sinto que em qualquer momento Tudo pode acontecer Não abrir e fechar de olho Meu Jesus pode descer Desejo ver Desejo ver O meu Jesus Descer em glória E seus remidos Juntos com ele subir Estou alegre Com as lutas E vitória Porque Jesus Porque Jesus Ele sofreu Ele sofreu Também aqui Uma coisa sei Que Deus olhou Do céu à terra Olhando Olhando Ele Pelos índios e malfeitores Deu sua vida, o seu corpo foi furado Dizendo ainda, Pai perdoa os transgressores Uma coisa sei que Deus olhou do céu à terra Olhando Ele não viu um justo sequer Mandou Jesus, o Filho de Deus Para salvar um povo que já era seu Sabemos que as aves do céu têm seu ninho E as raposas também têm os seus povos Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Nos deu morada, vida eterna lá nos céus Uma coisa sei que Deus olhou do céu à terra Olhando Ele não viu um justo sequer Mandou Jesus, o Filho de Deus Para salvar um povo que já era seu O Filho de Deus Se você não navegou Não me vende navegar Este mar é muito grande Só não pode chegar lá Se você não navegou Se você não navegou Não me vende de nadar Chame o que fez o céu Fez a terra, fez o mar Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar Antes de entrar no mar Cuide logo de orar Chame o que fez o céu Chame o que fez o céu Fez a terra, fez o mar Se seu barco está no mar Deixe Cristo navegar Segurando Nem o reino Nem o reino Para as ondas Para as ondas Não tomar Se você sair da pescar Jogue a reite no mar Dê um tempo e vá puxando Que os peixes vão chegar Não precisa se apressar Devagar vai chegar lá Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar Antes de entrar no mar Cuide logo de orar Chame o que fez o céu Fez a terra, fez o mar Um exemplo para nós Quando estávamos sem orar Joga a rei de a noite toda Não vê um peixe chegar Isso mesmo aconteceu Por discípulos de Jesus Nada podemos fazer Sem a verdadeira luz Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar Antes de entrar no mar Cuide logo de orar Chame o que fez o céu Fez a terra, fez o mar Chame o que fez o céu Fez a terra, fez o mar Chame o que fez o céu Fez a terra, fez o mar Chame o que fez o céu Fez a terra, fez o céu Fez a terra, fez o céu Fez a terra, fez o céu Tenho defeito Tenho defeito Não vou dizer que não Quem não tiver defeito Por favor, levante a mão Tenho defeito Não vou dizer que não Quem não tiver defeito Por favor, levante a mão Ninguém levanta Porque todos têm defeito Nenhum de nós é perfeito Neste mundo de inusão Eu digo isso E tenho convicção Ai de mim se não tivesse Meu Jesus no coração Eu digo isso E tenho convicção Ai de mim se não tivesse Meu Jesus no coração Sou pó e cinza Sem nenhuma condição Como um trapo de imundice Repassado pelo chão Mas assim mesmo Eu confio no Senhor Que um dia tudo isto Se transforma em amor Mas assim mesmo Eu confio no Senhor Que um dia tudo isto Se transforma em amor Que um dia tudo isto Se transforma em amor Se transforma em amor Um certo dia Lá no Poço de Jacó Jesus estava Uma mulher se aproximou Trazendo um vaso Para apanhar água Nesta hora Nesta hora Jesus O Poço é fundo O Poço é fundo Assim falou Jesus Faz o meu querer Dá-me de beber Dá-me de beber Assim falou Jesus Faz o meu querer Se tu soubesse Quem te pede Me daria Um pouquinho Dessa água Pra beber Eu te daria Água 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 Vivas Que não Suaves Onde é que tem Senhor Eu quero Receber Dá-me de beber Dá-me de beber Dá-me de beber Assim falou Jesus Faz o meu querer Dá-me de beber Dá-me de beber Dá-me de beber Assim falou Jesus Faz o meu querer Assim falou Jesus Faz o meu querer Assim falou Jesus Faz o meu querer Assim falou Jesus Aconteceu quando Jesus Ia passando Com seus discípulos Numa grande multidão E atrás dele Vinha ali Uma mulher Cheia 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 de fé Ele Que tocou Com suas mãos Jesus Parou E falou Que me tocou Quem me tocou Porque senti Que de mim Saiu virtude Naquela hora A mulher assim falou Foi eu, Senhor, quem te tocou Brindou a mim Tocou na orla o vestido de Jesus Com aquela fé como quem ia receber Jesus olhando aos discípulos disse assim Quem me tocou porque senti dentro de mim Jesus parou e falou quem me tocou Porque senti que de mim saiu virtude Naquela hora a mulher assim falou Foi eu, Senhor, quem te tocou Brindou a mim Eu, Senhor, quem te tocou Existe na terra uma casa com porta de porta e janela Onde se reúne ali dentro dela Os salvos em Cristo para te louvar Do lado e de outro existe banco A te esperar o Espírito Santo A te convidar Para se reunir naquele lugar Para louvar a Deus Deus de Isaac O Deus de Jacó Deus de Abraão O Deus de Elias É o mesmo de hoje Não nos deixa só Para louvar a Deus Deus de Isaac O Deus de Jacó Deus de Abraão O Deus de Elias É o mesmo de hoje Não nos deixa só Existe uma casa de azul e branco Eu sempre estou nela Louvando a Cristo Ali dentro dela Sempre esperando Um dia a partir O meu passaporte Extra comigo No meu coração Não tenho dúvida De morar em Sião Moradas eternas Do meu coração Para louvar Ó Deus Deus de Isaac O Deus de Jacó Deus de Abraão O Deus de Elias É o mesmo de hoje Não nos deixa só Para louvar Ó Deus Deus de Isaac O Deus de Jacó Deus de Abraão O Deus de Elias É o mesmo de hoje Não nos deixa só É o mesmo de hoje